E agora a gente vai te mostrar uma boa iniciativa. Em dias tão difíceis na cidade de Rio Verde, comerciantes estão vendendo produtos alimentícios e de limpeza por um preço que qualquer um pode pagar. É o Supermercado Solidário. Acompanhe na reportagem de Ítalo Yuri. Mesmo em meio ao perigo invisível da pandemia e as recomendações de quarentena, a solidariedade ultrapassa a barreira do perigo e a vontade de ajudar o próximo fala mais alto no coração do rio verdense. Está aberto no nosso supermercado e se Deus quiser vai abençoar as pessoas que estejam precisando mesmo e podem buscar seus itens. E é assim mesmo que acontece, de forma simples, mas cheia de amor. Cada banquinha é posicionada em um dos bairros da cidade. Na plaquinha improvisada, o nome Supermercado da Solidariedade. Nela, o recado deixa claro. O preço é pago com a sua oração. Leonardo Lacraia é um dos responsáveis pela Corrente Solidária. Um ato de amor que ele faz questão de exercer e também pedir a sua contribuição para o projeto. Hoje, o objetivo do nosso trabalho é em prol das pessoas carentes contra essa pandemia do coronavírus. E o preço de cada produto é suas orações. Que seja copiado pelo mundo inteiro essa ajuda em prol das pessoas necessitadas. Os mercadinhos estão situados em cinco bairros de Rio Verde. Na rua Beni Borges, quadra 44, lote 2, na Vila Canaã. Na rua 102, quadra 8, lote 1, no Jardim Presidente. Na rua Carajás, quadra 5, lote 15, no Parque das Laranjeiras. Na rua Sucupira Branca, quadra 5, lote 99, na Gameleira. E na rua 30, quadra 19, lote 6, no setor Santa Cruz. 1, tempo de cuidar de quem se ama, ficar em casa e ajudar o próximo. Estamos passando momentos difíceis, mas ao mesmo tempo estamos precisando muito de orações. Então, a gente está oferecendo que a pessoa necessita, que é comida e pedindo orações. A gente precisa fazer oração em prol dessa pandemia, que isso venha a passar o mais rápido possível. Se Deus quiser, e sabe que todo mundo está passando momentos difíceis, financeiramente, desempregado. Estamos oferecendo dois, três itens que pode levar para abastecer aquele dia a sua família.